Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o FPR Especial, que hoje debate a reforma da Previdência e seus impactos sobre a classe trabalhadora. Este programa está sendo realizado em parceria com a Associação de Professores da UFPR e promove a reflexão a respeito de assuntos importantes para a categoria e também para a sociedade em geral. Nós nos debruçamos hoje sobre a PEC 919, recentemente encaminhada ao Congresso e que fala a respeito de uma série de mudanças nas regras para a aposentadoria geral, de servidores públicos e também de demais classes governamentais. Eu recebo hoje no estúdio Rogério Miranda Gomes, professor do Departamento de Saúde Coletiva da UFPR, representando a APU-FPR e Carlos José de Oliveira, diretor de comunicação do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal de Curitiba, o Sindifisco. Ele também é membro do Coletivo de Auditores Fiscais pela Democracia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje conosco para debater esse tema tão importante para a população brasileira. Nós que agradecemos, Carlos, saudação à TV UFPR, saudação aos telespectadores, ao Carlos, nosso colega dos auditores da Receita. Vamos fazer um bom debate hoje e a ideia é esclarecer um pouco mais a comunidade universitária e a sociedade de maneira geral desse tema que é tão pungente que é a reforma da Previdência. Muito bem. Então, assim, para a gente começar, vamos ver alguns tópicos, eu separei alguns tópicos que são importantes aí, que são propostos por essa PEC. A gente pode debater alguns deles aqui que são mais aviltantes, vamos dizer assim, para essa proposta. Uma delas é justamente essa aposentadoria por tempo, que é preciso ter no mínimo 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Acaba a questão de se aposentar antes dessa idade para o governo, segundo essa PEC. Esse tempo mínimo de contribuição, ele sobe de 15 para 20 anos, que você faria sua aposentadoria com a base, não no teto. Em teoria, a gente teria esse setor público e privado em pé de igualdade, segundo o texto ali, o texto duro da PEC colocado lá. Só recebe aposentadoria integral se você contribui por 40 anos ou mais. Tem regras de transição, tem a contribuição do INSS para servidores, aqueles que ganham mais passaria essa alíquota de 11 para 11,68%. Pensão por morte cairia de 100% para 60%. Esse direito ao bônus salarial também, que pega muito ali a classe mais simples, vamos dizer assim, ele cai para um salário mínimo antes, hoje em dia são dois. Enfim, o que os senhores acham dessa proposta, dessas propostas e quais são aquelas que nós poderíamos discutir aqui com mais precisão, com mais demora? Carlos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, cumprimento você, a Universidade Federal, a Associação, meu companheiro professor, por a gente estar promovendo esse debate. Essa reforma, a PEC nº 6, ela vem com mais de 60 artigos, ela realmente faz uma grande mudança na estrutura previdenciária e ela vai além. Eu diria que ela é uma reforma não da Previdência, mas da Seguridade Social. Então a Seguridade Social, ela é composta também pela saúde e pela assistência social além da Previdência. E quando ela mexe tanto na questão da Previdência como um todo, quando ela traz essa questão, do meu ponto de vista grave, de mudança estrutural, que é a capitalização. Uma mudança do regime que nós temos hoje para a capitalização, ela é uma mudança estrutural extremamente importante. Ela é uma mudança em que ela mexe com a estrutura de solidariedade, com tudo que foi construído para a Previdência a partir da Constituição de 88. Então alguns dizem que o modelo que está sendo proposto, ela destrói a Previdência Social. E de fato, se você pensar que o modelo de capitalização proposto e que se propõe a que ele seja um modelo sem volta, de fato ele muda completamente a estrutura e você associa isso a todas essas perdas de benefícios, porque a Previdência ela compõe uma rede de benefícios para a sociedade, ela dá sustentabilidade à economia também, seja nos municípios, nos estados, pelo pagamento desses benefícios. E quando ele mexe, por exemplo, no BPC, ele está mexendo, como você citou, naqueles que recebem já um salário mínimo quase que na indigência. E se você reduz esse valor, o que nós estamos criando com essa reforma, se não uma grande alteração em que você tira recursos exatamente, me parece, analisando de uma maneira geral, daqueles que menos são beneficiados hoje, já são menos beneficiados com valores e que vão perder mais ainda. Aquele salário mínimo, quando você propõe tirar pontos fundamentais da Constituição. Então há uma mudança estrutural nessa proposta que nos assusta muito e que tem que assustar a sociedade como um todo. Bom, o quão grave é a crise da Previdência? Como que a gente pode pensar nisso? A narrativa do governo é que a gente já vem, e também de vários economistas, enfim, eles dizem que já vem de muito tempo que a gente está cada vez alargando mais esse déficit. Ele já representa boa parte ali do nosso PIB, enfim, tem os cálculos ali, que isso está cada vez subindo mais e numa projeção para, pensando na população que a gente vai ter daqui alguns anos e somando esse mesmo cenário, isso seria completamente devastador para o país. Pergunto a vocês, o quão grave é essa crise e como que essa questão da reforma, ela vem sendo contada aí pelo, enfim, pelo governo? É, veja, eu acho que o governo opera aí dois mecanismos importantes para tentar legitimar essa sua reforma na sociedade de maneira geral, nesse momento, Carlos. Um dos mecanismos é esse que o Carlos bem citou aqui, que é quebrar a ideia da Seguridade Social. Então, nos cálculos do governo, ele parte do princípio de que a manutenção do regime previdenciário depende unicamente das contribuições de empregados e empregadores, que devem cumprir o pagamento das pensões, aposentadorias, afastamentos, auxílios, etc. Quando, na verdade, como foi bem lembrado aqui, a Previdência compõe o campo da Seguridade Social e a própria Constituição, lá no artigo 194, coloca outras fontes de financiamento para essa totalidade da Seguridade Social, que envolve Previdência, Saúde e Assistência Social. Quando a gente pega esse cômputo de todas as demais contribuições que compõem o financiamento da Seguridade Social, e aí entram as contribuições previdenciárias, mas entram também a COFINS, entra a contribuição sobre lucro líquido, entram os aportes financeiros que financiam o Sistema Único de Saúde, Assistência. Quando a gente pega esse cômputo todo, e aí vários economistas vão abordar esse aspecto, a Seguridade Social historicamente tem um superávit. Esse superávit varia anualmente, tem anos que ele varia de 80 bilhões no ano até 50 bilhões, e esse superávit se mantém até alguns anos atrás, três anos aproximadamente. E aí ele começa a ter um pequeno déficit. Agora, historicamente, durante várias décadas, a Seguridade tem um superávit. Então o primeiro mecanismo do governo para legitimar a reforma e o discurso do déficit é separar a Previdência da Seguridade. Um segundo mecanismo que penso que é importante, ao discutir esse déficit, suposto déficit, é que o governo atribui à Previdência um desequilíbrio orçamentário que tem raízes mais profundas. E aí as raízes mais profundas se referem à economia brasileira de maneira geral. A Previdência, assim como o caixa do governo de maneira geral, o seu financiamento, depende da riqueza gerada dentro de uma determinada formação social dentro de um determinado país. E aí a economia brasileira vem com uma crise econômica, desde 2013 pelo menos, final de 2013, uma crise econômica que as medidas tomadas pelos governos até agora, que diziam que as tirariam da crise, não tirou o país da crise. Então a aprovação da lei da terceirização, a reforma trabalhista, o argumento de que isso geraria empregos, reaqueceria a economia, se mostraram argumentos frágeis, a economia não se recuperou. E à medida que a economia não se recupera, todo o aporte financeiro dos governos fica debilitado. Então o aumento da participação da Previdência no orçamento federal, ele se deve menos ao aumento de novas aposentadorias, novos direitos, mais gente ficando doente ou usando a Previdência, se deve menos a isso do que uma redução significativa do orçamento federal em razão da crise econômica. Então o governo tenta jogar nas costas da Previdência Social um problema que tem raiz fora da Previdência. Isso pode ser ainda mais agravado. À medida que a gente piora o acesso a direitos sociais como a Previdência, a saúde e a própria assistência social, vários países que aplicaram essas políticas de austeridade fiscal demonstraram que isso tem repercussões piores sobre a economia. Você piora a geração de emprego não só nesses setores da saúde, da Previdência, mas você deixa de proteger a população em momentos de crise e fragiliza ainda mais o mercado de trabalho. Então pensamos que o governo comete um equívoco nesse movimento de atribuir o problema, as dificuldades com as políticas sociais brasileiras à Previdência especificamente. Carlos, só complementando, eu acho que essa é uma das questões centrais do debate hoje na sociedade. Essa questão do déficit, se tem déficit, se não tem, se financia, essa é a discussão que está posta e contada numa versão, numa narrativa, como você falou. Então é preciso, em primeiro lugar, entender que a Previdência vem de um pacto social histórico. Quer dizer, existe Previdência por quê? Poderia não existir e poderia ser salve-se quem puder. À medida que a pessoa fica velha, ela não consegue mais trabalhar, mas também não sobrevive. Então a Previdência é um pacto entre gerações, o que nós chamamos. E esse pacto, a Constituição prevê claramente no artigo 194, quando ela diz para que serve a Seguridade Social, e ela define bem de onde vêm os recursos no 195 da Constituição, quando ela diz vem do orçamento da União. Quando ela diz isso, ela está dizendo que não é só das contribuições, o próprio orçamento deve sustentar, Estados e Municípios e União. Mas ela é muito clara quando ela define lá todas as contribuições, e essa conta está sendo muito mal apresentada, propositadamente mal apresentada. E a gente tem uma associação, a Anfip, que vem fazendo esse estudo há anos, e a gente está pronto para esse debate com números, mas trazendo todos os números à mesa, todas as despesas e todas as receitas. E como já disse o professor Rogério, esse déficit só apareceu agora, por questões de dispensa de tributo, e por queda de arrecadação. Nós passamos, nós temos isso detalhado de 2005 a 2015, com superávites, que nós podemos gerar aí 800, 900 bilhões. Onde estão esses recursos? Então, no primeiro ano que dá um déficit nessas contas reais, as pessoas propõem acabar com a Previdência. Isso é uma falácia que eu acho que precisa, isso é um mito, um mito, que se tenta se colocar na sociedade de que há um déficit, e isso não é sustentável pela questão do prolongamento de vida. Mas os números reais não estão sendo postos. E nós temos estudos que esclarecem plenamente, essa questão do déficit não existe, ela não deveria ser nem a questão central, mas se a discussão é essa, a gente mostra que ela é um número falacioso. Estamos olhando só para uma parte da equação, então. Se a gente olha só para a Previdência, claro, daí são esses números apresentados, mas ela faz parte de um universo maior, de outras fontes também de renda ali para esse montante. Então, seria essa a questão. Então, assim, mesmo com tantas aposentadorias astronômicas que nós observamos, e coisas assim, que também é o que a mídia muito fala, é o que sempre se cai no caso principal, sempre se observa isso. Mas mesmo com isso, ainda o sistema dá lucro, ou deu lucro nos últimos anos, é isso? É de 2005, no nosso estudo, até 2015, superávit anual. O governo apresenta 380 bilhões de arrecadação, mais algum recurso que ele soma naquela apresentação governamental da apresentação da proposta, em 420, mas na verdade são 780, porque ele ali não está pondo a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS e o PIS. E esses três somados, dá aproximadamente 380 bilhões em 2018. Onde está esse dinheiro? É um dinheiro da Previdência. Na verdade, a Previdência sempre financiou outras contas. Sempre saiu de recurso da Previdência, seja pela desvinculação dos recursos da União, seja por uso mesmo. E agora que as contas estão mais justas, eles estão dizendo que a Previdência está quebrada. é absolutamente falso. Esse aspecto é tão importante, Carlos? A gente pode retomar daqui a pouquinho, porque eu preciso chamar o bloco, mas a gente volta em instantes para conversar sobre esses assuntos aqui no nosso UFPR Especial a respeito da reforma da Previdência. A gente já volta. Olá, bem-vindos novamente ao nosso segundo bloco do UFPR Especial, que hoje debate a reforma da Previdência e suas consequências para a classe trabalhadora. O programa é uma parceria da UFPR TV com a Associação dos Professores da UFPR. Então, retomamos aqui essa questão. A gente estava conversando sobre essas contas que, na verdade, a gente está olhando para uma parte em específico, que é a narrativa do governo, quando, na verdade, o sistema todo tem outras fontes que poderiam se acrescentar ali. Isso. Você gostaria de colocar alguma adenda? Isso, um complemento. O Carlos puxou bem isso. Tanto a Seguridade Social é historicamente superavitária, que o governo, a partir de 1994, o governo Fernando Henrique Cardoso, especificamente, aprova a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. O governo aprova isso justamente para poder movimentar, na época, 20% da aprovação. Agora, estão aumentando para 30%, né? Mas o governo aprova essa desvinculação justamente para poder movimentar recursos que sobram da área da Seguridade Social, que constitucionalmente deveriam ser aplicados nela. Então, o governo aprova a desvinculação para poder movimentar parte dos recursos que sobram da Seguridade. E tem-se utilizado desse artifício, desde então, todos os governos federais têm-se utilizado desse artifício para tirar dinheiro da Seguridade Social. Ou seja, desse campo, saúde, previdência e assistência. Então, a própria DRU é a maior prova de que o sistema é superavitário. O dinheiro da Previdência e da Seguridade vem alimentando outras áreas do governo. A gente estava conversando até essa questão da própria isenção, isenção tributária. O governo abre mão de receber determinados impostos, determinados tributos, em favor de alguns setores da indústria, enfim. Essa questão, ela também pesa, digamos assim, para que você não consiga fechar as contas. O governo, nos últimos anos, tem aplicado muitas dessas isenções. Isso também complica quando a gente vai olhar essa questão em geral das contas do governo em si? Sim. Essa é uma questão também que precisa ser olhada com bastante cuidado nos números, nos números que são apresentados. Há relatório do Tribunal de Contas, Carlos, que mostra que em 2017, os gastos tributários que abrem mão de receita que seriam previdenciárias, elas chegam a R$ 57 bilhões. E se você olhar o que foi dado de isenção e de benefício fiscal, e que abre mão da contribuição social do PIS e da COFINS, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS, ela atinge R$ 143 bilhões. É uma conta que fecha próximo de R$ 200 bilhões. Então, veja, se fosse feita uma revisão nesses benefícios, viria uma parte, voltaria uma parte desse recurso de onde ele nunca deveria ter saído, que é da Previdência. Quer dizer, a Previdência, ela compõe o que a gente chama do estado de bem-estar. O país optou por isso. E, nos últimos tempos, há todo um esforço de seguimento da sociedade, e hoje do governo, de querer mudar esse modelo de estado de bem-estar. E, para isso, é direciona. Eu diria que, na reforma, há uma coisa que eu chamo do pacote de maldades, de crueldades. Você citou o BPC, tem a questão do PIS. A questão do PIS está dito assim, as pessoas recebem o PIS quem recebe até dois salários mínimos. A proposta da PEC 6, diz assim, é para um salário mínimo. Aí você diz, poxa, metade das pessoas vai perder. Metade não. Teve um artigo publicado na imprensa que foi feito um levantamento que 92% das pessoas que recebiam o PIS, que receberam o PIS, vão deixar de receber. Então, o governo está fazendo economia em cima de quem recebe salário mínimo. Então, há, de fato, uma política nessa reforma, e eu acho que a questão é menos econômica e mais de modelo político, em que você direciona, em que hoje você está tirando recursos de quem menos tem, e você está direcionando os recursos para um modelo de capitalização que quem vai gerir, se não o setor bancário e financeiro. Então, há uma coisa muito clara posta. Ou a sociedade reage a isso, ou seremos tragados nesse processo. Seja funcionário público, seja sociedade, civil, seja trabalhador, todos. Eu acho que aí a reforma dos militares ela vem bastante suave. Eu acho que nós podemos comentar também sobre ela para a gente fazer esse comparativo. Porque eu acho que do ponto de vista da estrutura do governo que está aí, quer dizer, quanto mais influência se tem no governo, menos se tem perda. Eu digo assim, será que é porque tem muito general no governo que a reforma da previdência dos militares não tem nenhum impacto real? Ao contrário, chega a ter até alguns benefícios. Sim, sim, sim. E para a própria classe política. E aí a gente entra numa questão que é super importante, que é essa negociação da reforma. Como que isso acontece no Congresso e para o governo, o que é colocar essa reforma nos primeiros meses de gestão e tentar aprová-la lá? A questão é o seguinte, o quanto vai mexer essas questões da reforma para a classe política e para, digamos, essa elite do servidor público? Cita-se sempre lá o teto dos juízes, como o teto maior possível de aposentadoria. Uma vez que você sobe isso, tem toda uma agregação de outros funcionários que conseguem também ascender ao mesmo salário. O quanto disso, que eu acho que é uma questão que interessa muito, é muito comentada, interessa ao brasileiro, vamos dizer assim. O quanto, primeiro, tem essa negociação do governo e o quanto lá dentro haverão de ser feitos ajustes e como esses ajustes vão também, de certa maneira, podem vir a beneficiar essas classes que estão próximas dessas decisões. Dessa verdade. Sim. Esse aspecto da negociação, dentro do Congresso, inclusive, da possibilidade da reforma andar, ela possui muitos determinantes, digamos assim. Um determinante são as influências descondicionantes sobre o governo, o parlamento, o próprio judiciário. O mercado, sem dúvida nenhuma, é o grande beneficiário dessa reforma. Há quem diga, se implementada a reforma da Previdência nesses moldes, o Brasil deve se tornar um dos maiores polos de utilização de recursos públicos previdenciários para fins financeiros, bancários, mercantios. O mercado, de uma população com mais de 200 bilhões de habitantes, o que isso canalizaria para o sistema financeiro, o regime previdenciário, é uma fonte de lucro enorme. Então, o mercado joga bastante, pressiona o governo, pressiona a sociedade com um discurso quase catastrofista, de que se não houver a reforma, o país para, como se o país já não tivesse relativamente estagnado economicamente há alguns anos. Então, um condicionante é esse do mercado e o outro condicionante são as forças políticas que atuam no Congresso e no governo. Então, os setores influentes como os militares, o judiciário e o próprio Congresso, Senado e Câmara influenciam no que deve sair dessa reforma. Esses atores têm suas diferenças e a gente está vendo nos últimos dias algumas delas, diferenças bastante fisiológicas, de interesses bem peculiares, bem específicos contra os outros. Agora, o que pode garantir a existência de uma previdência pública, na minha opinião, ainda, uma previdência social que, de fato, sirva como uma política de proteção social, é uma previdência social, inclusive, essa é a demanda dos movimentos sociais, que seja ampliada ao invés de restringida. Hoje, nós temos uma parcela da população brasileira, de mais de 40% da população brasileira, que não tem acesso ao regime previdenciário. Nós teríamos que ter uma política inclusiva na previdência social para que ela funcionasse, de fato, como uma contençora da desigualdade social. Pois bem, a única chance de a gente ter, de fato, um condicionante desse tipo é a sociedade organizada se atuar como um ator diante dessa proposta da reforma. Porque, senão, o mercado, o Congresso, os judiciários, os próprios militares, com seus interesses corporativos, tendem a dirigir o governo para uma reforma que, como bem salientou o Carlos aqui, para a maioria da população deve ser extremamente grave. Então, assim, olhando para o próprio governo, esse tempo de negociação que é necessário para aprovação ou não a aprovação da PEC, mas, enfim, essa campanha que o governo tem que fazer junto aos congressistas, ela desgasta, de certa forma, a imagem do governo. Quanto mais tempo passa, pior vai ficar, digamos assim. Vocês acreditam que existe uma tendência do governo tentar ser mais incisivo junto à população, usando os meios de comunicação, oficiais ou não, para que a gente tenha uma pressão maior da população sobre o Congresso para a aprovação da PEC? Assim, certamente que o governo, nós estamos no início de governo. Uma discussão previdenciária que mexe em direito, ela vai sempre mobilizar. Mas, assim, a proposta que está no Congresso, ela não surpreende. O governo foi eleito com essa pauta econômica. E, talvez, muitas pessoas tenham elegido essa plataforma com base na eleição em questões morais e não analisando a pauta econômica. A pauta econômica estava posta, não era segredo. Era, inclusive, o ponto mais claro do plano de governo. Sem dúvida. O próprio ministro, que já era pré-anunciado, é uma pessoa ligada aos bancos, historicamente, ligada à reforma do Chile, na época da ditadura militar chilena. É um governo que quer comemorar o golpe militar. Isso não tem novidade. Essa era uma plataforma esperada. Mas, assim, o governo está implementando aquilo que se fez, inclusive, com todas as trapalhadas e grosserias que são feitas publicamente e tudo mais. Agora, a questão da previdência, se a gente olhar o governo Temer, que não tinha popularidade nenhuma, que tentou aprovar de qualquer forma, ele teve muita dificuldade e não conseguiu, mesmo fazendo uma reforma dentro da reforma. Por quê? Porque, na hora de discutir realmente, tirar direitos, a conversa começa a mudar um pouco. E é isso que a gente vê nessa. Mesmo nesse primeiro momento de governo, que seria o momento de aprovar, você veja que estaria com toda a força, tranquilamente, para aprovar. Não é bem assim, porque a proposta consegue ser tão violenta do ponto de vista de mexer em direitos e aí entra um ponto fundamental, que é mexer nos próprios direitos que estão na Constituição. Eles querem desconstitucionalizar a previdência. Então, por que na PEC 6 eles querem desconstitucionalizar as regras da previdência? Porque eles sabem a dificuldade de aprovar isso no seio da discussão política. Porque os grandes interesses que são, como você citou, tem lobby, tem grandes empresas. Se a gente for olhar os grandes devedores da previdência, tem um estudo agora do é do Diese, uma pesquisa do Diese, que ela apresenta esses débitos previdenciários e nós temos também o débito de inadimplência. A gente tem análise disso no sindicato dos auditores, mas ela faz uma projeção atualizando, ela fala em 900 bilhões, ou seja, quase o trilhão que o ministro quer, ele está como dívida. Se você atualizar, claro, quando se fala muito na dívida também que tem na previdência, se fala muito da dívida das contribuições previdenciárias, mas não se junta aquilo que está em dívida de contribuição social, PIS e COFINS, que se somasse todo esse endividamento daria quase esse um trilhão de reais. Então, o foco nesses pontos não tem, da mesma forma que não tem um foco numa reforma tributária que possa reorganizar a tributação. Então, é por isso que a gente não tem dúvida de que a reforma não pode ser aprovada nesse texto, hipótese alguma, e a gente acredita que as forças políticas, do jeito que estão postas, a gente aposta que crie toda dificuldade, mas só quem vai poder criar essa dificuldade são as forças sociais, os movimentos sociais organizados, os sindicatos, porque o jogo de interesse dentro do Congresso é muito forte. A gente vê isso não é só na previdência, na questão ambiental, a gente teve a tragédia de Minas Gerais, também a gente vê como funcionam os lobbies, mas enfim. A aprovação dos agrotóxicos, que passaram facilmente, também não era nenhuma novidade em relação ao propósito, projeto de governo, só que as pessoas talvez não tenham prestado atenção, por isso que eu digo que muita gente elegeu uma plataforma moral, ou falsa moral, enfim. Sim, todas essas questões que você assinou o contrato sem ver todas as cláusulas necessariamente. É uma boa comparação. De certa forma. Aquelas letrinhas, as letrinhas a pauta econômica vem nas letrinhas e as pessoas não quiseram ler. Olharam as letras garrafadas. Sim, sim. Tem essa questão da própria capitalização, que é importante a gente ver que vem, assim, por mais que o governo diga, não, nós não estamos nos baseando, não será como a mesma proposta que a gente vê no Chile. Assim, as semelhanças são muitas. a gente não pode deixar de ver que é, de certa forma, se não importação direta, pelo menos uma remontagem desse sistema. Como isso pode ser grave se aplicado aqui no Brasil? Veja, esse modelo de previdência que a gente tem aí, esse modelo por repartição, solidário, ele tem uma base na ideia de proteção social. Essa proteção social se configura ao final do século XIX, início do século XX, a maioria dos países europeus, e ela vem se contrapor a duas formas anteriores de proteção social. Que é a forma que a gente diz mais residual, caracterizada tecnicamente assim, que é a ideia do Estado só contribuir com a parcela da população mais fragilizada. As políticas assistenciais voltadas para a população mais pobre e miserável. Uma segunda forma é aquela política de proteção social mais corporativa, pelas categorias profissionais, o chamado seguro social. E essa ideia da seguridade, ela parte da concepção de que o Estado deve prover uma condição de vida para o conjunto da sua população que garanta condições mínimas, vitais, que combata os riscos sociais aos quais as pessoas estão submetidas. Parte da concepção, então, de que a sociedade produz condições de adoecimento, condições de fragilidade econômica, desemprego, por exemplo, e que a sociedade tem momentos, as pessoas têm momentos de fragilidade relacionados com a idade também. Então, essa ideia de proteção social ampla, inclusive, está amparada na ideia de que o Estado, um Estado de bem-estar, deve prover condições vitais de qualidade para a sua população. A ideia da capitalização, agora, é o contraposto disso. É a ideia exata do liberalismo econômico de que, em condições de risco social, os indivíduos, individualmente, os indivíduos e seus grupos primários, ou seja, suas famílias, devem dar conta da sua sobrevivência. Adoeceu, não consegue trabalhar, não deve ter um seguro desemprego público, cada indivíduo com as suas economias deve se garantir até que tenha a condição de se restabelecer. Adoeceu e precisa de tratamento de saúde, a ideia de que um sistema público não deve ser garantido a todos, cada um deve ter o seu plano de saúde privado. E, no caso da previdência, a ideia é a previdência privada. Não é isso? Uma contribuição individual, portanto, não mais solidária, como o Carlos puxou bem aqui, não funciona com base num fundo coletivo, no qual as gerações atuais sustentam as gerações que trabalharam anteriormente. A ideia agora é eu monto um fundo meu, é o equivalente a eu depositar num banco um valor mensal, periódico, e, no final, resgatar esse valor com algumas problemáticas graves. Quais são as principais? A minha contribuição é definida. Quer dizer, eu sei exatamente quanto eu contribuo por mês. Agora, o benefício não é garantido nessa forma de regime de capitalização. O benefício vai depender do quê? Vai depender do quanto eu conseguir poupar ao longo da minha vida laboral e aí a vida laboral ela é instável, o trabalhador hoje está empregado, amanhã está desempregado, hoje está com um salário maior, amanhã tem uma crise econômica, o salário cai, quer dizer, a variação do quanto ele deposita depende agora do mercado de trabalho e depende também de onde esse dinheiro será aplicado, que rendimento ele terá no mercado de ações e aí a gente pode ter prejuízos grandes e os fundos de pensão têm demonstrado isso nos últimos anos, que os investimentos podem trazer prejuízos enormes a quem nos utiliza. Então veja, tira do plano coletivo social sobre regulamentação estatal e passa para o plano individual a responsabilidade sobre o futuro, tira da responsabilidade geracional. Nós temos informações, dados, vou deixar até para o Carlos falar sobre isso, de experiências internacionais como a chilena em que isso uma vez implementado trouxe um grau de degradação no tecido social extremamente sério, né Carlos? Eu acho que ela já situou bem toda essa problemática da capitalização. Eu vou até para a sua sugestão me focar em complementar informações do ponto de vista prático. Eu acho que é fundamental que as pessoas busquem informação sobre esses modelos que foram aplicados. Então na América Latina, por exemplo, quatro países fizeram um modelo de capitalização. Então o Chile em 83, já lá foi o primeiro, no período foi imposto. Esse modelo foi um modelo imposto na ditadura do general Pinochet. Tivemos a Colômbia, o Peru em 92 e o México. O México, para se ter uma ideia, hoje é considerado o segundo país pior em previdência no planeta. De quem faz estudos do ponto de vista da qualidade de vida e de implementação previdenciária no mundo. Enquanto o país ele é o segundo pior, considerado o segundo pior previdência mundial, porque o nível de trabalho informal é enorme e a capitalização não protege ninguém. O Chile tem uma situação muito curiosa, tem aumentado drasticamente o número de suicídios de idosos, porque as pessoas sem renda entram em depressão e etc. O Chile chega próximo de 90% das pessoas que ganham rendimento inferior ao salário mínimo e aí onde a gente vê a conexão com a PEC 6 no Brasil, que é você quebrar a estrutura do limite do piso do salário mínimo. Aquela renda mínima entre os 60 e 70 anos. E também para pensão, ela quebra a Constituição quando quebra essa garantia constitucional do piso do salário mínimo. E pronto, a partir dali pode acontecer tudo. Se ela já está implementando 400 reais, pode vir coisa pior, inclusive. Bem, então, são essas experiências e elas são experiências que, por exemplo, pegando a questão como o Rogério estava explicando, da aplicação individual. Um professor chileno esteve aqui essa semana e ele estava nos dizendo o seguinte, que em 2008, naquela crise mundial, muitos dos fundos, dos administradores de fundo privado chileno tiveram quebras de 40, 50%. E esse prejuízo vai para quem? Vai para as pessoas, não para o administrador do fundo. E outra coisa curiosa, para ver o interesse de quem quer controlar esses fundos. no Chile, iniciou com 25 grandes fundos administrando isso, grandes empresas, bancos, financeiras e tal. Hoje, são seis. Dessas seis, cinco são estrangeiros, com predomínio americano. Então, você veja que, e não há participação, e a participação dos segurados na administração desses fundos, quando não é mínima, é zero. Então, quer dizer, é você entregar o dinheiro para entidades do capital, para os bancos, administrarem ao seu modo, e se houver prejuízo nessas aplicações, quem ainda arca é quem aplicou, é o segurado. Mas o dado estatístico é muito curioso. Quando alguém diz que 90% ganha abaixo de um salário mínimo, eu acho que é uma coisa que nós temos que não abrir os olhos, nós temos que levantar, gritar, porque não é possível que a gente, tendo quatro experiências na América Latina, que o Brasil venha a ser absolutamente diferente, de forma nenhuma, porque o modelo construído é igual. Se o modelo é igual, não tem como o resultado ser muito diferente desses resultados trágicos que nós temos no México, no Chile, especificamente, e a Colômbia está fazendo um movimento de tentar retornar, e está com muita dificuldade, porque como é que você retorna, depois que você tem toda uma aplicação individual das pessoas, você retornar para um sistema solidário? Como? Como que se remonta esse fundo? Então, é uma coisa complexa de você fazer transição, mesmo quando você arrepende, quando o país arrepende, diz, olha, está todo mundo perdido, vamos voltar, mas enfim. Já é tarde. Essa questão da capitalização talvez seja a questão mais ampla da PEC 6. Há uma série de maldades e crueldades que se perpetram pela PEC 6. Mas essa é a questão de fundo, é a questão que pode funcionar a média e longo, ela vai causar danos de curto, média e longo prazo. Bom, a gente vai fazer um intervalo e voltamos para o último bloco aqui do nosso UFR especial, que debate hoje a reforma da Previdência. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do UFR especial, que debate a reforma da Previdência e as suas consequências para a classe trabalhadora. Bom, eu gostaria de abordar agora uma questão muito importante dentro desse discurso do governo, que é justamente essa ideia do corte de privilégios. E esse corte de privilégios ele vai diretamente no servidor público. O quanto isso é grave para o nosso sistema, enfim, para os nossos servidores públicos federais. E por que essa declaração de guerra do governo a essa classe? Sim, acho que isso é bem importante, Carlos, esse aspecto esse aspecto que você puxa, porque talvez seja um dos elementos chave da narrativa do governo hoje. A ideia de que o serviço público é um status de privilegiados que tem altos custos e isso tira os recursos previdenciários do restante da sociedade. De fato, não negando a existência de algumas distorções dentro do regime próprio de Previdência que precisam ser corrigidas de fato. Se evoca bastante a questão da aposentadoria dos altos escalões do judiciário, do serviço militar. Então, há aí distorções que devem ser corrigidas. Elas não são fundamentalmente o que faz o sistema ser deficitário na visão do governo. Então, esses aspectos devem ser corrigidos. Agora, aí tem um outro aspecto de fundo que é uma concepção de Estado que está sendo discutida. Quando se ataca o serviço público como esse governo ataca atualmente, tem aí um projeto atrás que é um projeto de desmonte de um Estado provedor de políticas sociais. A ideia, como a gente dizia agora há pouco, de que a proteção social, a educação, a saúde, etc., devem ser objeto de exploração privada. De que cada indivíduo deve conseguir isso privadamente no mercado a partir dos seus próprios meios. E aí o servidor público é o empecilho para isso. sem dúvida a existência da universidade, do sistema único de saúde, da previdência pública é um empecilho para esse projeto de privatização da vida, de exploração comercial, financeira dos serviços públicos. A ideia agora é repassar tudo isso para a iniciativa privada e o servidor público se torna o local disso. Então daí as propostas de terceirização do serviço público, de corte de recursos nos serviços estatais, de diminuição dos concursos, de enxugamento do quadro, tudo isso se refere a um projeto de Estado que tem andamento que visa, e além de desprover as pessoas dos serviços essenciais, canalizar áreas do setor econômico fundamentais para a lucratividade. é isso que está em curso nesse projeto do governo. E por isso essa ação tão forte sobre, a gente vê sobre as instituições, as instituições de ensino federais de certa forma são atacadas como locais de, enfim, em que não se faz a ciência, quando na verdade boa parte da ciência com a base da totalidade feita nesses espaços e por aí vai. E assim, vocês dois, como representantes sindicais, como os sindicatos se mobilizam e também uma outra pergunta já de reboque é essa, eles mobilizam os trabalhadores da mesma forma que mobilizavam antes? Qual que é o problema que tem essa questão da reforma trabalhista que a gente veio citando aqui como fundo desse debate mas é que é super importante também, reforma trabalhista agora reforma da previdência fazem parte de um mesmo movimento de certa forma de enfraquecimento dos sindicatos? Como fazer para a população tomar consciência digamos dessa da necessidade de se estudar de se debater essa proposta da reforma? Carlos, veja, tem uma falando de como as coisas estão conectadas a gente pode fazer um retrospecto rápido a gente pode enxergar que quando em setembro de 2016 ou melhor nós tivemos a partir de 2016 uma série de planos aprovados do ponto de vista nacional e legal então em setembro de 2016 se aprovou rapidamente o aumento da DRU da desvinculação de 20% para 30% em dezembro se aprovou talvez uma das coisas mais perniciosas hoje para manter para a manutenção do Estado como bem descreveu o Rogério que foi a PEC 95 que limitou os gastos sociais então a limitação dos gastos sociais o Brasil gasta aproximadamente 20% da sua receita livre com gasto social o projeto do ministro da economia na época era levar era daqui a 20 anos porque é o é o prazo do congelamento trazer gasto social para 12% do PIB veja isso a gente tinha antes da constituição de 88 é como se nós caminhássemos para trás com congelamento e para onde vai o recurso que sobra isso ninguém explica e a gente tem que deduzir que vai para o setor financeiro financiamento da dívida porque esse não teve contenção mas veja em setembro tivemos a DRU em dezembro a PEC do Teto de 2016 em 2017 foi aprovada terceirização ampla em seguida a reforma trabalhista veja como está tudo conectado depois da reforma trabalhista se tentou aprovar a reforma da Previdência essa criou mais resistência e aí veio em 2018 várias tentativas se tentou aumentar a líquida para 14% congelar a salária de servidor público nessa política de criminalização quase do servidor público do culpado da crise quando na verdade essa não é não deveria ser a concepção posta ou seja o que se quer no fundo é reduzir esse Estado reduzir a capacidade desse Estado de prover porque você não consegue prover serviço ou serviço do Estado sem ter esses funcionários e servidores e se você compara isso com outras economias mundiais o nosso quantitativo de funcionários públicos em relação à população nós somos inclusive dos menores percentualmente falando falando então essa é uma relação que também não é muito verdadeira esse diálogo com a sociedade então é preciso a gente trazer números trazer dados e não ficar só na manchete eu diria que todas essas reformas elas vieram sempre com manchetes tentando ganhar na letra garrafal e na propaganda como você citou mas a agenda ela é toda conectada e agora sim vem a PEC 6 vamos dizer assim como mais um elemento nesse conjunto de medidas que se tomou até depois que teve o impeachment de 2016 exatamente após o impeachment aquela confusão que estava no Congresso todas aquelas disputas de grupos políticos e que repercutiu nessas medidas trágicas então essa questão dos privilégios como você coloca realmente tem que mapear e pontuar mas não pode generalizar uma coisa que teve muito na mídia recente foi o auxílio-moradia custou para ser contornado enfim de alguma maneira contornado mas isso quer dizer são pontos que são fáceis de identificar então na verdade quando se fala quando a marca dessa reforma é combater o privilégio não se traz concretamente a mostra e a exposição desses privilégios que justifica a reforma como está proposta perfeito bom o nosso tempo já esgotando hoje gostaria de agradecer muito a presença de vocês que ajudaram aqui a gente a estender esse assunto sair não é só a reforma da previdência mas também tem todos esses aspectos que estão colocados em torno então gostaria de agradecer vocês a gente tentar observar esse cenário um pouco maior que eu acho que é o que deve-se fazer nos meios de comunicação de certa forma enfim muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje conosco nesse especial nós que agradecemos e conclamamos os telespectadores a comunidade universitária e a comunidade em geral a procurar mais informações como o Carlos diz nesse momento de polêmicas em torno dos direitos sociais as fontes de informação são muito importantes para a gente ter um juízo de valor e não ser levado pela mídia tradicional para situar bem esse programa que a gente está gravando dentro do tempo e espaço acho que é importante é importante frisar que as gravações acontecem agora no final de março de 2019 portanto é possível que vários dos termos e resoluções expostas no programa eles tenham mudado com o andamento da proposta de emenda constitucional que tramita atualmente lá no Congresso bom eu gostaria de lembrar que esse programa ele conta com a parceria da Associação dos Professores da UFPR e eu agradeço muito a sua audiência conosco aqui hoje e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto